Fala galera! Hoje eu tô sozinha aqui, vou filmar pra vocês o Dunes. O Lucas tá trabalhando, resolvi vir aqui sozinha mesmo, fazer umas comprinhas e aproveitei mostrar um pouco pra vocês. Aqui é bem grandão, então vou fazer o possível pra mostrar o máximo de coisas que tem aqui e bora lá! Olha só, a Dunes fica bem aqui, ela é enorme, como vocês podem ver. E tem outras lojas acopladas aqui também, tem lojas de jardim, casa, decoração, tem também pet shop, outras coisas assim também. Tem bastante coisa aqui nesse pedaço e aí o nosso foco de hoje é que vai ser na Dunes. Aqui é logo a entrada, horário de abertura aqui, de fechamento. Eu tô dando de cara aqui com o hot fruit também. Só que ele é bem grandão, olha. Ele lembra um pouco pão de açúcar misturado com o carrefour, não sei. E tem umas lojas também de departamento aqui dentro. É que esse mercado é um pouco mais chiquezinho, sabe gente? Então as coisas aqui não vai ser muito baratinho não, mas até que tá num preço legal, olha. A maçã, R$ 49,00. A manga também. Tudo R$ 49,00, olha. Você já encontra alguns legumes também já selecionados, limpo e cortado. Dois por três, um por R$ 49,00. Vamos tomar isso aqui. Esses são orgânicos, saindo por dois. Vou até levar um. Alguns frios, algumas pizzas também. Tá bem bonito, ó. Essa tá por R$ 5,49, R$ 4,00, R$ 3,00. Ah, essa parte aqui eu amo. Nossa, já facilita a sua vida, já tá tudo picadinho. Eu tenho desculpa pra você não comer. Eu acho as coisas aqui bem bonitas. Olha. Olha o botão desse mundo aqui. Quero um pacotinho de pimentão assim, um de cada cor, ó. Acho que é interessante. Tá bom. Tá R$ 1,99. Alguns legumes aqui também. R$ 49,00. Aqui é a parte de padaria, ó. Panificação, como vocês preferirem. Ovos. Ovos. R$ 95,00. R$ 95,00. R$ 95,00. Você encontra algumas ervas frescas pra você fazer em casa? Que é interessante. Eu vou cortando aqui. Vou até levar. Alecrim. Tem alguns sequentes postos aqui também assim. Você coloca a quantidade que você quer. Tem esse daqui fatiados. Dois euros. Vou levar esse daqui. É bem caseirinho. Bem gostoso. Vou aproveitar e levar esse daqui. Aqui são os leites, né? Que a gente sempre mostra pra vocês. Quem gosta de leite vai gostar de saber o valor também. Low fat, que esse aqui é como se fosse o nosso desnatado. E esse azulzinho é integral. Vou levar hoje esse pequenininho aqui. Que eu tô a pé. Pra não pesar pra mim, né? Vou pagar aí R$ 65,00. R$ 65,00. Tem uns proteicos também. Óbvio, a comida já pronta. Com 25g de proteína. R$ 27,00. Mas é na caixa, né galera? Deixa eu ver se eu posso dar uma conferida. E aqueles pãezinhos ficam uma delícia com um patê, né? Tem algumas opções, ó. Se você quiser colocar em casa, dá pra levar um desse pra provar. Aqui é um cidade espalhante. Aqui você encontra algumas ilhas. Aqui as ilhas de sushi. O que você tiver? Aqui tem café. Sanduíches. Alguns ilhas prontos também pra você fazer em casa. Aqui nessa ilha você tem um self-service. Muito limpo. Bem bonito, por sinal. 3x10. Aqui você já tem aí as temperadinhas, ó. Já facilita a sua vida. Tchau. 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 Uma partezinha de mais elementos mais naturais, você já escolhe aqui e já paga aqui para eles mesmo Outra partezinha do shopping aqui no caso de queijos Pães, chás, vou dar uma passada geral galera porque ele é enorme, são muitos itens, então vale a pena você vir pessoalmente conferir tudo o que tem aqui São muitos itens, então eu ficaria aqui o dia inteiro para mostrar para vocês Eu vou dar uma passada rápida aqui, se vocês quiserem alguma coisa mais específica, deixe aqui nos comentários que eu vou voltar aqui e mostrar para vocês o que vocês quiserem ver de específico mesmo Passando aqui rapidinho Aqui tem a parte de peixaria Peixes frescos também, selecionados Outra parte de comidinhas prontas O pessoal que gosta muito de praticidade, tem massas também frescas, olha que delícia Dois e cinquenta Quatro e cinquenta Tem os molhinhos também A de comidinhas prontas também tem assim Para quem gosta dos frios como eu Mais partezas, azeitonas Mais partezinhas Eu peguei um para provar Vou colocar aqui o pãozinho Manteiga de dois euros Um euro também Aqui outra seção que tem mais queijos Sucos, outros tipos de laticínios Danones e iogurtes Tem um suco delicioso aqui que eu vi nesse mercado justamente para levar esse suco Vai ter a indicação aí do Felipe Que é um amigo do Lucas E eu vou levar esse suco que é esse aqui Gente, surreal Esse aqui é delicioso Esse aqui, eu amei esse Fica a dica aí para vocês E é super natural, vale a pena Saudável e gostoso Aquelas seções já são bebidas, vou mostrar para vocês daqui a pouco Aqui tem sucrilhos, né? A galera gosta muito também Aqui nós temos molho de tomate, passata Muito alimento, galera É muita coisa Muita coisa mesmo Muitas opções Aqui no ladinho Onde tem os iogurtes e tudo mais Também tem a seção de doces, né? Doces Tem alguns cereais também aqui Ali também tem mais um pouco de sucrilhos E também tem o besterol, né, galera? Quem não gosta do besterol, né? Aumenta só bem 3 por 1,75 Como eu não estou na DPM, eu não estou com vontade Então eu passo reto Essa aqui é a seção de congelados Então você vai encontrar pizza Vai encontrar lasanha Vai encontrar sorvete Vai encontrar nuggets Até rolinho primavera também Tá tudo pronto É só você aquecer no microondas ou no forno Tem outras opções, assim, fritinhas também Que tirar e fria também já ajuda Aqui é a parte das bebidas Quem quiser, quem gosta de bebida Quiser bebidas específicas Quiser que eu mostre mais detalhadas As bebidas que tem aqui Manda aqui também nos comentários Que eu faço questão de retornar E mostrar tudo tintim por tintim Aqui são as águas Que você sabe que a gente precisa de comprar água E como eu já ensinei pra vocês Eu, mas o Lucas, já dá uns a dicas Essa água aqui é a melhor que tem Vou ouvir Então, galera Como o Lucas sempre mostra pra vocês Essa parte de sorvetes Vou mostrar pra vocês Como que está o preço aqui no Donas Aqui geralmente eu acho um pouquinho mais caro, tá? Comparando com os outros Isso é delicioso Tá 7 euros Essa vaquinha Que chama Tá 6,79 Tá caro também Eu já compro já de 3 euros Em outros supermercados Então fica a dica Os lucros de limpeza aqui São bem grandões, né? Olha o tamanhozão Eles falam que é o 6L Então é um galozão, viu? Não tá sabendo Ah, tá 2 litros e 900 Não é porque o Lucas não está comigo hoje Pra mostrar a Nutella dele Que eu não vou deixar de mostrar Sincão aqui no potão Potão de 750 gramas Eita, eita, eita Pra falar a verdade Resolvi dar uma passadinha assim Muito rápido Muito breve Aqui na sessão de bebidas Só pra mostrar algumas que vocês já conhecem no Brasil Que é costume no Brasil Então Vou dar uma olhada Só que eu fico curioso Então passando por essa daqui Ó Que é esse meu e nosso Vocês conhecem, né galera? Não sei se vocês conhecem Absolut vocês também conhecem Ah, você também conhece o Bacardino? Conhece? Conhece Eu sei que você conhece Conhece esse cara aqui também Eu sei que você conhece esse cara Ó Tem a mancha deste lado aí Olha a Heineken A cervejinha 25 Vem com 20 unidades Depois vocês pausam o vídeo E dão um confere aí Mais de perto Vou colocar esse vídeo De alta resolução pra vocês Se ele dá a vida de vocês aí A Corona Grandona Essa daqui eu nunca vi no Brasil Desse tamanho, gente 620 3 euros 620 Ah O uísque de Akdener Ah, esse aqui eu gosto Esse é bom 31 Esse aqui por sinal É uma delícia Esse também é O que é? Ah, agora eu achei onde que foi a bebidinha que o Lucas levou pra mim, ó. Ele levou dessa aqui, gente, que delicinha. Ai, deu choque, vocês acreditam? Será que isso é um sinal? Mas eu vou pegar mesmo assim. Tem um negócio diferente, ó. Essa aqui é a sessão de snacks, né? Alguns salgadinhos, bolachas, bolachas não, a gente chama pipoquinha, salgadinha, essas coisas assim, que é próximo ali onde fica as bebidas, né? Tem alguns itens aqui também. E aí, é isso, galera. O mercado é bem grande, tem a parte ali de roupas, mas eu nem vou lá nas roupas porque eu acho que nem precisa, não é a proposta aí do vídeo, é só mesmo pra mostrar pra vocês o tamanho que é, que tem bastante coisas pra vocês estarem vindo aqui, aproveitando, vale a pena pesquisar também. E eu gosto bastante desse mercado que, como eu disse pra vocês, eu acho os produtos mais selecionados, tem mais opções, mas essas coisas do dia a dia, a gente compra o mais barato, né? Se você quer comer uma coisinha diferente, quer um produto mais específico, você sabe que vai encontrar aqui. E que também tem o caixa que você paga automático, é uma ótima opção pra você não precisar de passar no caixa. Você vem, passa tudo aqui, paga e tchau! Ó, a minha comprinha foi isso aqui, ó. Deu vinho, sim. Não foi baratinho, né gente? Mas eu peguei alguns delices que são carinhos mesmo. Bora lá! Então galera, por hoje foi só, foi só uma pincelada mesmo, marcada bem grandão, se puderam estar vendo aqui comigo. E aí, se vocês quiserem alguma coisa mais detalhada, algum produto específico, deixem aí nos comentários que eu retorno aqui, eu sempre venho com os mercados também. Se quiserem saber um pouco mais sobre o que tem aqui nesses lojas, fala aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários que a gente retorna, a gente mostra pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!